Bem-vindos, senhores, a mais um vídeo no canal do Turco e é a quarta vez que eu falo bem-vindos, senhores, a mais um vídeo no canal do Turco porque deu errado algumas coisas da gravação, mas já tá dando tudo certo, agora eu espero que sim. Vamos continuar com o modo carreira do Project Cars 2 na pista de Silverstone International. E como eu tenho feito com o Project Cars 2, tem câmera aqui, tem câmera aqui e tem câmera aqui no gravador. Enquanto eu não conseguir fazer o tal do Mixed Reality, vai ter que ser esse jeito aqui pra dar um pouquinho mais de interação nos meus vídeos. Pra não ficar só eu falando com a câmera, o que eu tenho feito, na verdade, na maioria dos vídeos, mas vamos lá então. Vamos colocar o Rift. Agora tá assim. Então vamos lá. Fica aí, querido. Tá chovendo de novo. Vamos lá. Eu fui muito bem da outra vez nessa pista aqui. Madeira em mim. Mas eu não lembro muito bem do traçado. Nossa! Tô gritando porque esse fone de ouvido tá muito alto. Vamos aqui. Aê! E aqui não tá mudando de marcha. Mas é um rolo esse... Aí. Tá bom. Vamos lá. Volta de instalação é pra isso mesmo. Ah, meu Deus! Não lembro dos pontos de frenagem. E assim, né? Tudo bem que Silverson chove, mas... Duas corridas seguidas na chuva aqui. Mas tá legal, cara. Tá vendo que tem sol? Horrível. O cara do meu lado. Será que eu deixei ele passar? Uia! Que bonito! Ah! Fiquei olhando pra ele. Vamos lá. Vamos deixar essa galera passar. Eu vou usando eles como referência. Vendo aonde eles freiam... Ai! Vendo aonde eles freiam... E aí eu não consigo frear junto. Essa é a primeira volta. Vou só dar... Só mais uma volta e... Foda-se. Isso! Tá bom. Melhorei. Fez uma curva sem errar. Ah! Nossa! Que horror! Vamos lá. Lamentável. Vai ser foda, hein? Nossa! Meu companheiro de equipe, esse aí. Vamos lá, bonitinho. Nossa senhora! Segura! Segura! Que fracasso! Vamos dar mais uma volta. Não lembro se foi essa pista aqui que eu corri da outra vez. Mas deve ter sido. Porque... Tá repetindo todas. Mas essa aqui de pé embaixo. Era só de pé embaixo. Quem diria. Quem diria. Nossa! Essa aqui tem que ser de segunda. Não decidi. Não decidi. Não sei o que dizer. Tá horrível. Tá horrível. Tá horrível. Ok, não estou rápido, mas pelo menos não errei, então aqui a gente vai embaixo, na outra é em segundo, tem que dar uma freada um pouco mais brusca, ok, o carro vai espalhar um pouquinho, mas tudo bem, não, está saindo de frente o carro, é, já dei volta demais, vamos para os pits, voltar para os boxes, seja o que Deus quiser, pular para o fim, continuar com qualificação, todo gravado, então vamos, porque que o cara da minha equipe é verde e meu carro é verde e amarelo, eu não sei, chuva continua, eu não entendi, eu freiei bastante aqui e essa marca de pista mais rica na um traçado mais ou menos vou tentar usar ela definitivamente estou mais lento que o carro da frente Ok, melhorou Ok, melhorou Lembrar que existe primeira marcha, mas o carro da frente está muito, muito melhor do que eu É, não sei não, hein, hum.. É, não sei não, hum... A ideia é de mais... Ui, Jesus! Nossa! Horrível, horrível, horrível! Essa é a primeira volta lançada, então tem mais uma. Mas, olha só! Muito bom! É, não sei o que eu fiz ali. Faltamente fora do traçado, Jesus amado! Última volta, então vamos tentar fazer alguma coisa decente. Sem esperanças. Sem esperanças. Olha isso! Meu Deus! Nossa! Caralho! Mas assim... Não está dando nem graça. A minha performance no segundo turno do campeonato está igual a do Corinthians. Só vergonha! Essa é a primeira volta, de qualquer forma. Horrível Apenas horrível Vamos para os beats Seja o que Deus quiser Voltar para os boxes Pular para o fim Última posição Nossa, estou tomando 4 segundos Bom, vamos lá, senhores É agora, hein É agora E largamos Depois de pequenas Ocorrências no meu computador Que eu tive que Começar a corrida de novo Vamos lá, agora vai certo Agora vai certo Olha a treta Olha a treta, menino Muito bom, muito bom Ok, 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 ok De alguma coisa no setup. Mas eu não sei porque eu não tenho velocidade. Eu não consegui diagnosticar esse problema. Olha isso! Que horrível! Não quero me manter no ritmo aqui, mas é difícil. Fácil não, viu? Eu não consigo, cara. Os caras fazem curvas maravilhosas. Olha isso! Não estou fazendo tão errado assim. Acho que não. Não sei. Nossa Senhora! Essa última parte aqui eu perco muito tempo. Duas voltas completadas. Eu não sei como que eu fiz isso, mas... Tá bom, né? É ótimo o trabalho. Espetacular esse trabalho. Bom, seguinte... A realidade é que talvez eu tenha que me contentar com o quarto lugar. Eu não consigo chegar na frente. Foda! Eu não consigo chegar na frente. É que tá tranquilo atrás, mas... Tá tranquilo atrás, mas... Eu vou tirar esse último setor aqui. Eu vou tirar esse último setor aqui. Acho que é essa terceira volta que eu vou completar. Eu vou tirar esse último setor aqui. É... É melhor eu volto e olha o que aconteceu. Os caras sumiram na frente. Eu vou tirar esse último setor aqui. 4 minutos para ir. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ninguém viu! Ninguém entra por tempo assim, vai! Está uma tragédia, mas é o fim. É o que a gente tem. Muito ruim. Eu sinto o carro preso na pista, mas não vai. Muito bom. Um novo PB. Ok, você tem um bom tempo. É hora de voltar um pouco. Vamos puxar um pouco mais. Ah, meu querido, não vem mexer o saco não. Não vem que eu estou no limite do limite do limite aqui já. Estou mais próximo de perder a quarta posição do que ganhar a terceira. Só fica aqui. Retrovisor, retrovisor. Ah, sim. 2 minutos para ir. O que eu fiz? Cortei uma grama ali naquele terreno que eu comprei. Apenas em seu próprio melhor e mais rápido. Apenas em sua volta. Horrível. Acho que é o que está mais... Mais horripilante que eu já fiz. Passa do meu lado, Cris. É... Não é fácil. Tomara que seja a última volta. Nossa, tem mais uma volta ainda, não acredito. Vamos lá. Vamos sobreviver a essa tragédia. Ok, ok. Acho que é a próxima posição segura. Só não errar. Vamos lá. Então... Vamos lá. Vamos lá. Tá bom. Não aceitável. Não aceitável. Ok, não vai me passar não, fica aí, ok. Meu Deus, que corrida horrível. Quarta posição, mas assim, só explorando as fraquezas da inteligência artificial na primeira curva, porque olha que horrível, que horrível, cara. E eu não sei o que aconteceu, porque eu não tinha velocidade. Ah, Deus, não salvei o replay. Não salvei o replay, não vai ter replay. Esqueci de salvar o replay. Bom, senhores, essa foi a corrida mais lamentável que eu já fiz. Acho que ganha das duas de Snatterton, aquelas chatas da última curva lá. Não tinha velocidade em momento nenhum da pista. Naquela pista de Snatterton, pelo menos eu tenho uma ou duas curvas que eu tenho dificuldade. Nas outras eu vou bem, eu consigo sentir o carro andando, mas, nossa, cara, nessas duas aqui, tá foda. E ó, perdi a posição para o Sony, perdi a primeira posição para o Sony Curtis. E a última etapa. Ou seja, muita expectativa para a próxima corrida, porque eu acho que eu não vou conseguir ser campeão dela. Então, senhores, espero que tenham gostado, apesar de tudo, apesar da minha performance lamentável. Espero que tenha sido entretível. Não sei se isso existe. A gente se vê, então, no próximo vídeo. Curte, compartilha, comenta, faz o escarcel de sempre. Beleza? Então, é isso aí, pessoal. Falou!